Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, segundo o príncipe Luiz Felipe de Oliese Bragança, este que está aqui ao lado de outros conservadores, na primeira cúpula conservadora das Américas. Luiz Felipe diz que a primeira cúpula conservadora das Américas, nesse final de semana, em Foz do Iguaçu, reuniu representantes políticos, pensadores, ativistas e empresários de toda a região. Oposto ao intento do Foro de São Paulo, criado para domínio e controle de tudo e de todos, essa iniciativa visa o resgate da cidadania e preservação da soberania de cada país, como o caminho para a libertação do socialismo enraizado na região. Ao final da cúpula, os grupos de estudos publicaram uma carta com diretrizes sobre segurança econômica, política e cultura. Esse foi o primeiro passo importante e agradeço a todos os envolvidos na criação e organização do evento e a todos que participaram. Estou ansioso para iniciar a nova missão. E ele termina dizendo que a carta que ele se refere no texto, a carta com diretrizes sobre a segurança, economia, política e cultura, estará no seu blog. É isso aí, é o canal Monarquia Livre, acompanhando o príncipe Luiz Felipe de Orleans de Bragança, no seu novo cargo de deputado federal. E ele vai lutar em 2019 para aprovar a nova Constituição que ele escreveu com base na Constituição de 1824. Compartilhe e se inscreva no canal.